Deixa eu aproveitar a visita aqui dentro dos estúdios, né? Eu sei que nosso companheiro de trabalho aqui, eu chamo de companheiro de trabalho, nosso diretor Valdir Neideogrande, o dia não gosta muito de estar falando em microfone, né? Mas hoje um dia é muito especial porque nós tivemos aí várias visitas, né? Tivemos participação do governador Orlando Pessuti, agora a pouco visita do deputado federal Ricardo Barros, ontem também a visita do deputado federal Rodrigo Rocha Loures, né? É realmente agradecendo todo um trabalho da Rádio Nova Era e é um prazer pra nós aqui da emissora e principalmente a você, Nandir. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Era. É isso aí, João. Hoje e ontem foi um dia especial pra nós. Pra você ver, ontem nós recebemos aqui o deputado federal Rodrigo Rocha Loures. Isso. Uma pessoa simples, humilde e um grande amigo e sem dúvida nenhuma uma pessoa que está fazendo um trabalho de expressão no Paraná. Rodrigo Rocha Loures é o primeiro mandato de deputado federal e você já vê aí o trabalho que ele vem fazendo ao longo da sua carreira que ele começou a construir aí, há bem dizer, quatro anos atrás. Rodrigo teve ontem aqui na rádio, João, e nós reforçando o apoio que nós vamos dar pra ele nessa eleição. Ele será, sem dúvida nenhuma, o nosso candidato a deputado federal. Agradecer ontem a todos os companheiros e amigos que estiveram presentes aqui. Você viu que o horário não era muito propício. Você vê meio-dia numa quinta-feira, mas, graças a Deus, as pessoas compareceram, atenderam o nosso chamado e é isso que a gente precisa. A gente precisa se manter unido, forte e sem dúvida nenhuma pra gente ter um futuro político brilhante lá na frente. Eu agradeço todos os companheiros nossos que estiveram presentes aqui e é uma satisfação hoje também, logo cedo, a gente receber uma ligação do governador do Paraná, o Orlando Pessuti. Eu estive conversando com ele no telefone e vou te confessar que eu até me emocionei de estar falando com o governador. Porque o Orlando Pessuti a gente conhece e a gente sabe da história política dele. Pode-se dizer que é de casa, né? É de casa. O Orlando Pessuti já almoçou várias vezes na minha casa, já esteve aqui na rádio várias vezes. Então, a gente chamar ele de governador hoje, pra nós é uma satisfação. Pela trajetória política dele, uma pessoa humilde, um cidadão humilde e sem dúvida nenhuma que dedica a sua vida ao Paraná. Pessuti é uma pessoa que trabalha em prol das pessoas carentes e sem dúvida nenhuma daquelas pessoas que precisa da mão forte do governo do estado. E eu tenho absoluta certeza que muitas coisas vão acontecer durante essa campanha eleitoral. Pessuti tá começando, todo mundo sabe aí que ele é candidato ao governo do estado. E muitas coisas vão acontecer e você pode ter certeza que a gente vai estar aqui defendendo o nome dele e trabalhando pra ele. Ele sabe disso e todos os companheiros nossos também sabem disso. E hoje, nós recebemos a visita do deputado federal Ricardo Barros, amicíssimo do Pinga Fogo, que é o nosso chefe maior aqui da Rádio Nova Era. E eu não poderia estar aqui pra receber de braços abertos, porque eu vou te dizer, João. Quando nós começamos a nossa campanha aqui, que eu fui candidato a prefeito, todo mundo sabe, o Ricardo Barros tava passando na região e ele, Pinga Fogo, deu uma ligada pra ele, vai lá, dá um abraço no dia. E ele veio aqui e me entregou as fotos hoje aqui, daquele dia que ele esteve presente aqui na minha campanha, na nossa eleição. Então, é nada mais justo do que a gente também tá dando um apoio, desejando uma boa sorte pro Ricardo Barros, porque ele, sem dúvida nenhuma, é um batalhador também, é um político. Passou agora uma vaga ao Senado, né? Isso. É um político limpo, porque, sem dúvida, a política tem que ter, o cara tem que fazer uma história. E o Ricardo Barros, ele tem história na política brasileira e é isso que a gente quer e a gente deseja pra ele e pra todas aquelas pessoas que estão ligadas a nós. Rocha Loures esteve aqui ontem, ficou das onze e meia até quatro e meia da tarde, depois ele foi pra Nova Vitacolônia. Chegou até quase atrasado, comprei esse novo Vitacolônia. Chegou, rapaz, a conversa foi tão boa, os companheiros aqui ficaram de boca aberta, porque geralmente as pessoas passam naquela correria. São muitos municípios, são muitos... e pra você ver, ele saiu de Brasília, foi pra Curitiba, nós pegamos ele em Londrina e ele veio aqui especialmente pra conversar conosco. Ele tirou um dia, se reservou um dia da sua agenda, pra ele ficar com a gente, com os companheiros, depois nós fomos almoçar lá no restaurante do Nilton. Agradecer o Nilton lá, pelo belíssimo almoço que ele fez pra nós lá. Becana, a chapa. Isso, isso, fomos lá, ficamos lá, sabe? Muito gostoso, um lugar aconchegante. E passamos um dia muito bom. E eu tô muito animado, né, João? Tô muito animado. A companheirada que teve presente aqui ontem também saiu animado. Eu acho que as coisas estão caminhando pra um rumo bom. E se Deus quiser, as coisas vão se encaixar, vão se ajeitar. É só a gente ter paciência, confiar na justiça. Perseverar. Que a justiça será feita. E vou te dizer pra você, eu sou um cara que não desisto fácil. Tá certo. Sou um cara persistente. E é isso a minha meta. Vou lutar, vou brigar e vou correr atrás dos meus objetivos. E os meus companheiros podem contar comigo que eu estarei aqui sempre pra defendê-los e enfrentar qualquer batalha junto com eles. Porque política nos faz sozinhos. É verdade. Política, você tem que ter união e você tem que ter companheiro. E é isso que eu quero ser pros meus companheiros. Eu quero ser companheiro deles e pra eles me retribuir isso que eu tô repassando pra eles. Muito obrigado, João Valentim. Parabéns pelo teu programa hoje aí, que foi um programa especial. E teve algumas notícias aí que desagradou os nossos ouvintes, que nem esse assalto aqui do Banco do Brasil, outras coisas do Rio de Janeiro que estão acontecendo. Mas a vida é isso aí, a gente tem que levantar a cabeça e nós temos que seguir em frente. Parabéns, João. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. E a Rádio Nova Era tá aqui todos os dias, das 5 da manhã até as 9 da noite, levando a notícia pro ouvinte com muita responsabilidade e muita credibilidade. Obrigado, João. Um abraço a todos. Falando em credibilidade, um abraço a você e parabéns a você. Grande Valdinei, é o grande Jodina. Cercado de grandes amigos e grandes personalidades aí, né? Mostrando toda essa força política, todo esse apoio, já desde ontem, né? Um abraço e parabéns aí pelo trabalho também que você faz aqui frente à nossa emissora. E as condições também que você dá pra gente trabalhar.